Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago este arroz Para te dar Trago este arroz Para te dar Trago este arroz Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Mais chuva 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 Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem cidadão E me diz desconfiado Puta aí, admirado Puta querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Eu nem posso olhar pro prédio Our children are our future Teach them well And let them lead the way Show them all the beauty They possess inside Give them a sense A pride To make it easier Let the children's laughter Remind us how we're used to be Everybody's searching for a hero Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need A lonely place to make So I learned to depend on me I decided long ago Never to walk in anyone's shadow If I fail, if I succeed At least I'll live as I believe No matter what they take from me They can take away my dignity Become the brave I found the greatest love of all Was happening to me I found the greatest love of all Inside of me The greatest love of all Is easy to achieve Learning to love yourself Is the greatest love of all Is the greatest love of all And if by chance that special place That you've been dreaming of Lead you to a lonely place Find your strength in love Is the greatest love of all Is the greatest love of all The greatest love of all So I've seen a career I believe in the greatest love of all Loan in terms of living If your spiritual life Obrigado.